Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com totalabilidade, alegria e glória. O apoio da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria, glória e glória. Amém.